Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados Pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda a graça, toda a bênção e toda a vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia a mais, pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Querido Deus, com muita alegria, pelo sangue de Jesus, humildemente, com muito amor, prosseguimos da Páscoa ao Pentecostes, hoje concluindo a nossa sexta semana. Momentos maravilhosos e importantes, momentos onde estamos colocando em ação a nossa comunhão contigo, um canal aberto para fluir dos teus rios, das águas que saram. Sabemos que nós cooperando contigo, o Senhor cooperando e confirmando. Nós sabemos que a nossa oração, em nome de Jesus, tem os méritos de Cristo? Tem sim, meu Deus. Aleluia! Embaixo do sangue de Jesus, o Senhor nos vê em Cristo. O Senhor trata conosco e nos dá o que Cristo merece, e a sua misericórdia e a sua graça. Por isso, queremos nos arrepender e nos converter, aproveitar a sua bondade para sermos fiéis, para nos entregarmos para uma obediência ainda mais profunda, mais abrangente para uma vida cristã de frutos que tragam glória para o teu nome. Deus, eis-nos aqui mais uma vez, diante do Senhor, sabendo que até aqui tem nos ajudado, a tua misericórdia e graça. Quantas vidas estão sofrendo agora? Tua palavra diz que se meu povo se humilhar, eu sararei a nação? Eu creio nisso, Deus. Lá em Ezequiel 22,30, o Senhor diz que procurou alguém que estivesse na brecha. Para que perdoasse aquela nação? Como o Senhor fica feliz quando nós oramos? 1 Timóteo 2,1-5, fala da importância primária de, antes de tudo, orarmos por todas as pessoas. Porque o Senhor quer que todos se arrependam, venham ao conhecimento da verdade e a salvação em Cristo. Serem cheios do Espírito Santo. Assim, esse exército vai aumentando. Começou com doze discípulos ali na Galileia, e hoje se esparramam em várias nações, intercessores, evangelistas, pregadores da sua palavra, adoradores, pessoas que estão com casa na rocha, colocando seus pés firmes para praticar, para continuar ouvindo. Como diz o salmista no Salmo 27,4, uma coisa eu pedi ao Senhor. É uma coisa. Que eu possa estar todos os dias junto com meus irmãos, contemplando a formosura do Senhor e aprendendo no Seu Santo Templo. Eis-nos aqui, ó Deus, porque o Seu amor não desiste de nós. Teu Espírito Santo tem alguma liberdade já? Está operando. E vai operar cada vez mais. Breve estaremos juntos, Maranata. Hoje é dia de produzir no reino. Tua palavra diz para trabalharmos enquanto é dia. Porque a noite vem que não podemos fazer mais nada. Os momentos nesta terra, o tempo sendo abreviado. E o Seu amor querendo operar em nós, santificação, e através de nós, o ministério. Teremos recompensa não só nesta terra, como Marcos 10,30 diz, cem vezes mais, mas também galardão eterno. Porque tudo o que fizermos, até um copo de água fria, terá galardão, com certeza. É o Senhor, meu Deus, que não desiste de nos amar e também amar através de nós, tocando vidas. que estão agora nos hospitais, asilos, leprosárias, penitenciárias, com seus lares destruídos, com seus países em guerra. Mas o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, de compaixão. Me levanta a igreja. O Senhor disse que se o meu povo se humilhar, eu sararei essa nação. Eu creio na cura. Ezequiel 47,9 diz que por onde quer que esse rio passar, tudo sarará. Creio que o Senhor está, através da igreja hoje, comunicando principados e potestades que vão retroceder. Efésios 3,10 Vamos nós, que estamos assentados nas regiões celestes, como diz Efésios 2,6, orar a partir do trono, com a tua autoridade, com o teu amor, com a fé que vem pela tua presença. Essa unção real, despedaçando cadeias, julgos. Porque nós somos capazes, em Cristo, de curar enfermos, libertar cativos, prosperar os endividados, gerar um povo santificado que abandona o mundanismo, que segue ao Senhor de todo o coração, uma safra de amigos, em nome de Jesus. e para o Senhor, e para o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado.